Boa tarde, eu sou Tatiana Depósito Coimbras e vim apresentar para vocês o hipermeabilizantes da marca Votorantim. Estamos trabalhando com o Superfix, que é conhecido como Bianco, e com o Hiperplus, conhecido como Vedacity. O Vedacity faz 2 litros a cada 2 sacos de cimento e 50 kg. E mais, você comprando os hipermeabilizantes da marca Votorantim estará concorrendo a um celular no dia 6 do 5. Para mais informações, procure a nossa página e o nosso Instagram. Legenda Adriana Zanotto